Eu vou fazer uma calda e eu vou esperar que ela reduza para apurar bem o sabor. Eu tenho aqui 250 ml de um vinagre de gengibre. Então, 250. Aqui eu tenho 100 ml de água filtrada. 100 ml de vinho branco seco de boa qualidade. Eu sempre falo, se você for usar alguma bebida alcoólica nas suas preparações, essa bebida tem que ser tão boa quanto a que você bebe. Senão você pode vir a estragar a sua preparação. Agora aqui, eu vou usar meia colher dessa daqui. Ela sem ser cheia é uma colher de café. Então eu vou usar meia colher de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o demerara ou mesmo o refinado. Eu só não recomendo usar o mascavo para não prejudicar na cor. E vou usar uma colherzinha dessa bem cheia de sal grosso. Agora aqui, a gente vai esperar que ele entre a ebulição para reduzir. Mas antes disso, eu vou adicionar mais um ingrediente para dar mais sabor a essa minha conserva. Eu tenho aqui... Gente, vocês não vão conseguir ver, mas esse tomilho que eu colhi do meu jardim, que essa é uma dica que eu sempre dou, se você tiver a oportunidade de gostar, tem em casa ervas plantadas. Ou no seu jardim ou em vasos. É maravilhoso você precisar de uma erva. Vai no seu jardim, colhe a quantidade que você quer e o tipo de erva. Ela vai estar bem fresquinha, orgânica. E, nossa, é uma maravilha. Esse meu tomilho, ele está com flor. Não sei se vocês vão ver, mas é uma florzinha super delicada, rosinha. Nossa, maravilhoso. Mas você pode usar orégano, manjericão, sálvia, salsa, cebolinha. Ou outra erva que você queira, ou mesmo fazer um mix de outras ervas. A quantidade eu deixo a gosto. Eu tenho aqui um, dois, quatro, seis, oito raminhos. Vou dobrar assim para eles poderem ficar submersos. E agora eu vou esperar que a minha mistura entre a ebulição. Com isso, o açúcar e o sal, na hora que começar a ferver, vão se dissolver por completo. E eu quero que essa minha mistura de líquidos e tempero reduza. Ela reduzindo, os sabores ficarão mais concentrados. Vocês podem ver, ela reduziu bastante. Com essa, o tomilho libera um pouco das folhas e flores. Agora aqui você tem duas opções. A primeira, que eu vou optar, será desligar aqui. E eu vou colocar no vidro o alho e cobrir com a calça. Mas, você também pode colocar o alho diretamente agora aqui. E cozinhar por alguns minutos, dois ou três minutos. Isso vai determinar a textura da sua conserva. Eu prefiro os meus alimentos e as minhas conservas, elas um pouquinho mais durinhas do que muito macias. Então, eu vou optar por colocar já diretamente o alho, como eu comentei, no vidro e cobrir com a calça. Bom, eu tenho aqui um pote que eu esterilizei. Porque tanto nas conservas, geleias ou mesmo na fabricação de vinagre, para você ter sucesso, é a higiene. Principalmente a higiene do pote, onde você vai armazenar o seu produto. Então, esse pote aqui, eu coloquei numa panela, o pote de cabeça para baixo dentro da panela. Coloquei a água pela metade. Quando ele começou a ferver, eu deixei uns cinco minutos. Depois eu tirei, escorri e coloquei a tampa. A tampa, eu não gosto de colocar na panela junto com o pote, porque a tampa de molho em água, ela acaba enferrujando. Então, para mim, eu prefiro usar um papel absorvente com um pouco de álcool, assim eu esterilizo bem a tampa. Então, ele está aqui completamente higienizado. Eu tenho aqui 120 gramas de alho descascado e eu vou começar enchendo o potinho. Eu procurei usar dentes de alho do mesmo tamanho. Eles sendo uniformes, eles ficam prontos todos ao mesmo tempo, em contrapartida. Então, se você usar dentes de diversos tamanhos, ou uns não vão chegar no ponto, ou outros vão passar do ponto correto. Então, agora é só realmente você colocar. Aperta bem. E eu vou colocar o meu molho, a minha calda, com a concha, aos pouquinhos, até que ela cubra todos os dentes de alho. Vou dar uma misturadinha aqui, que é para pegar também as folhas do tomilho. Não sei se vocês conseguem reparar, mas essa minha mistura do líquido ainda está quente, está saindo um pouco de fumaça. Desse jeito, a calda, o líquido estando quente, ele vai cozinhar o alho do jeitinho que eu quero. Lembre-se que eu comentei, se você quiser que ele fique mais macio, mais molinho, você deve cozinhar por 2 a 3 minutos, enquanto que a calda ou o líquido estiver quente. O importante é você cobrir completamente todos os dentes de alho. Agora aqui eu vou esperar ele esfriar, eu vou tampar e vou levar à geladeira por 5 dias.